E aí, apaixonado por esporte, tudo 10? Estamos aqui de volta no Mais Que Um Jogo e Como Prometido. Vamos falar e analisar a lista da convocação de Tite para a seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia. E aí, apaixonado por esporte, tudo 10? Fala pessoal, bem-vindos a mais um DDC Inter. Olá galera, sejam bem-vindos a mais um Spoiler. E aquele tema, né? Não saia daí e... Roda, bem-vindos a mais um DDC. E não se esqueça, você que está acompanhando agora, de curtir a página que você está aqui acompanhando no YouTube, no Facebook. Deixe seu comentário, sua sugestão e acompanhe nossas redes sociais também. Tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube, tudo no arroba bvci.tvacavo e também no nosso blog .bvci.com.br. Vamos então começar a lista e analisar tudo que Tite convocou. A gente já viu que não teve muita surpresa, né? Mas mesmo assim, vamos lá. No gol tem o goleiro Alisson da Roma, o goleiro Ederson do Manchester City e o goleiro Cássio do Corinthians. Será nessa ordem mesmo, né? O Alisson, primeiro goleiro. O Ederson, segundo goleiro. E o Cássio, terceiro goleiro. Alisson e Ederson já estavam confirmados, até mesmo pelo técnico Tite. A dúvida era o terceiro goleiro. Tinha um Vanderlei correndo por fora, até mesmo o Marcelo Groi do Grêmio. E o Cássio, por já ter trabalhado com o Tite e também por estar no gol de um grande time do Brasil, há muito tempo, conquistou diversos títulos. Muitos destes títulos, o Cássio teve como a melhor defesa do campeonato. Então, nada mais do que justo de dar essa bonificação. E cá entre nós, terceiro goleiro nem entra, né? Vamos agora aos laterais. Tivemos uma baixa na seleção brasileira, que foi a do Daniel Alves. Por conta de uma lesão, ele não estará no grupo. Então, na lateral direita, teremos o Danilo, do Manchester City, e o Fagner, do Corinthians. Agora, dos laterais esquerdos, que são o Marcelo, do Real Madrid, e o Felipe Luiz, do Atlético de Rio. Vamos para os zagueiros. Três nomes o título já tinha confirmado também, que eram o Marquinhos, PSG, o Miranda, da Inter de Milão, e o Thiago Silva, também do PSG. A princípio, Marquinhos e Miranda como titular, e o Thiago Silva correndo por fora, mas muito próximo de uma titularidade. Basta uma brecha ali de um dos dois, que o Thiago Silva pode até ganhar essa vaga. Mas o Pedro Jeromel, por ter feito um campeonato no ano passado, espetacular no Brasileirão, e também na Libertadores, no qual foi campeão, no Mundial contra o Real Madrid, vitória do Madrid, o Jeromel jogou bem, tendo que marcar o Cristiano Ronaldo ali, muitas bolas ele conseguiu roubar do Ronaldo. E esse início de ano também, o Jeromel foi bem, e a vaga foi para o gremista Pedro Jeromel, muito bem dada, eu acho que aí não tem nenhuma discussão. Os quatro zagueiros estão prontos para jogar essa Copa do Mundo. Vamos agora para os meio-campitas. No meio tem bastante gente, eu vou até pegar uma colinha aqui. A gente tem Casemiro, do Real Madrid, Filipe Coutinho, do Barcelona, Fernandinho, do Manchester City, Fred, do Shakhtar Donetsk, Paulinho, do Barcelona, Renato Augusto, do Beijing, lá da China, e o Willian, do Chelsea. Aliás, o Renato Augusto é o único jogador que não é nem da América do Sul e nem da Europa, o único que foge deste meio jogando na China. Vamos agora a um ataque, que tem a responsabilidade de fazer os gols para a seleção brasileira. Temos o Douglas Costa, da Juventus, Firmino, do Liverpool, Gabriel Jesus, do Manchester City, Neymar, do PSG, e o Tyson, também, do Shakhtar Donetsk. O Neymar, Firmino e o Gabriel Jesus já estavam convocados antes, que já tinha até anunciado. Douglas Costa entrou muito bem nos últimos amistosos, está jogando muito na Juventus, também, conquistou títulos esse ano. É um jogador muito interessante, é um ponta canhoto, no qual o Brasil não tem. Agudo, que gosta do drible e bate bem na bola. Uma boa convocação. Eu vou passar agora o calendário aqui da seleção brasileira, que tivemos a convocação nesta segunda-feira, no início da semana. No dia 21 de maio, vai ser a apresentação dos primeiros jogadores da seleção brasileira. A gente sabe que tem ainda a final da Liga dos Campeões da Europa, no dia 26 de maio. Então tem o Roberto Firmino que vai jogar, tem o Marcelo, o Casemiro, então eles vão ficar focados para esse jogo. No dia 27 de maio, tem a viagem para treinamentos em Londres, e também para amistosos da seleção brasileira. No dia 3 de junho, tem Croácia e Brasil, o jogo vai ser em Liverpool, e depois o Brasil enfrenta a Áustria. No dia 10 de junho, o jogo será em Viena. No dia seguinte, dia 11 de junho, é o início da preparação aí já na Rússia com todos os jogadores. O Brasil estreia contra a Suíça no dia 17 de junho, aí marcar a Copa, hein? Dia 22 de junho, o Brasil enfrenta a Costa Rica, e por fim, na primeira fase, dia 27 de junho, tem Sérvia e Brasil. Espero que sejam três primeiros jogos de sete, né? Porque é até chegar à final. É isso aí, galera. Não se esqueçam, na sexta-feira dessa semana, a gente vai fazer um especial de Copas, aliás, a gente vai fazer vários especiais de Copas aqui no Mais Que Um Jogo. E o primeiro vai ser dos cinco gols mais bonitos da seleção brasileira, escolhidos por mim, a gente vai ver aí uma seleção dos cinco. Beleza? Acompanhe, fique ligado nas nossas redes sociais, o arroba bbci.tvk e também no nosso blog ponto bbci.com.br. A gente fica por aqui, até uma próxima. Tchau, fui! É Copa Brasil! Churrasco! Flippin' hoes, you know how this story goes. Come on.